Tem um monte de gente vindo pra cá, pra Alphaville, achando que vai ter a vida do Pablo, achando que vai ter a vida de todo mundo, sendo que cada um foi levantado pra algo, entende? Mas eles colocam e falam assim, ah, eu quero ser igual a ele, então eu preciso morar lá, eu preciso viver lá, eu preciso usar as mesmas palavras, eu preciso e tal, não! A sua verdade tem valor, mano. A sua verdade tem valor. Você só veio pra cá, pra Alphaville, porque você tem algo a compartilhar. Então não esquece a sua história, compartilha a sua história, só que aprenda a comunicar muito bem a sua história, entende? Porque tudo tem valor, mano. Quando as pessoas vêm falar comigo, falam, ah, Yudi, mas eu não tenho o que compartilhar na internet, porque, pô, eu moro num barraco, entende? A minha mulher me traiu, só história triste, eu falei, mano, sua história é maravilhosa, mano. É a realidade de... Milhões e milhões de brasileiros, sua história é rica, você não assiste nenhum filme, nenhum filme que seja do começo ao fim, só história legal. Só alegria, né? Quando você vê um documentário, você quer emoção, você quer ver o cara quebrando a perna, pra depois ele, pá, superar. Você vê um Conor McGregor lá, o cara, meu, terminou o documentário fazendo fisioterapia, porque tinha se machucado, entende? Então, é você enxergar, é o que eu sempre falo pras pessoas que me encercam, para, mano. Para, porque as pessoas sempre vêm falando assim, nossa, você tá tendo acesso a muitas pessoas da hora e tal, 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 tal. Eu falei, mano, para, chegou o momento de você parar de se emocionar só com a história dos outros e passar a se emocionar com a sua história, tá ligado? Ô, mas olha só, eu tenho um exemplo que exemplifica isso que você tá falando, muito legal. Que a gente, quando nós viemos pra cá pra ficar mais acessível, pra ficar mais perto da rota que as pessoas tinham, pra gente facilitar a agenda das pessoas de gravar, a gente, tanto eu quanto o Henrique, meu sócio, a gente tinha uma coisa muito clara, do tipo assim, meu, a gente tem que ir pra lá, aqui pra Alphaville, pra se tornar mais acessível, não pra se transformar nas pessoas. Independente do resultado que a gente tem, a gente nunca vai deixar de falar aquilo que a gente acredita. Exato. E aí, cara, olha como é forte isso, né? Você passa por várias tentações, assim, de você ter a oportunidade de mudar aquilo que você acredita, pra se adequar ao mercado, né? E se você resiste isso, coisas grandiosas acontecem. Quando a gente conversou as primeiras vezes com a BMW e com a Gran Brasil, a gente tinha até propostas de outras marcas. E, cara, pra mim era um negócio que a gente chegava em casa e a gente falava assim, meu, como que os caras querem estar com a gente, cara? Por que? Eles devem receber propostas, tipo, de outros inúmeros podcasts, que naquela época tinha muito mais audiência que a gente ainda, e os caras não compraram a ideia. Por que os caras querem levar isso pra frente? E o dia que a gente conversou e foi algo mais assertivo, o que mais me marcou foi quando, em outras palavras, mas a mensagem que eles queriam passar era essa, é que era o seguinte, é que a gente acredita nisso que eles estão falando. Aí. Cara, e aquilo, tipo, foi... O contrato, o patrocínio, a parte dele com a BMW, representa do tipo assim, meu, aquilo que a gente tá falando tem valor. Validou, né? Validou. Mano, essa é a visão. Essa é a visão. Tem várias pessoas que chegam pra mim, só pra entender, ó, no mercado, dos artistas, por exemplo. Tem muitas pessoas que olham pras minhas redes sociais e falam... Os outros artistas, né? Falam, caramba, como você conseguiu dar a volta por cima? Porque, meu, eu tô há anos, anos. O mais difícil é você se manter nesse mercado. É. É muito difícil. Eu só voltei pro mercado, de fato, quando eu assumi a minha identidade e reconheci o valor que eu tinha. E permaneci. Permaneci. Entende? Tem outras pessoas que têm mais seguidores do que eu. Só que conseguem mais trabalhos. Sim, conseguem. Publicidades e tal. Só que agora, quando eu tava no mercado com Oba-Oba e tava indo com todo mundo, aquele caminhão, e eu ia junto, eu conseguia publicidades de uma campanha só. Entende? Então era... Você... Todos os influenciadores têm um pacote aqui, eu quero fazer a campanha com você também, Yudi. Você aceita? Aceito. Nossa, ficava felizão, sabe? Tipo, caramba, fechei. Deu certo. E tal, 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 tal. Só que quando eu fiz essa escolha de compartilhar aquilo que eu vivo, a minha verdade mesmo, teve uma demora nisso. Teve uma demora. Só que valeu a pena. Quando chega, compensa, né? Valeu a pena. Sabe por quê? Porque agora os donos das marcas, os diretores das marcas, me chamam e falam assim, eu quero que você... Não é uma publicidade, Yudi. Eu quero que você seja o embaixador da marca aqui no Brasil. Entende? Muda, né? Mudou, mudou, mudou. Porque quando você tem o seu propósito, o futuro, o seu objetivo muito claro para as pessoas, ele sabe onde você vai chegar. Mesmo que demore, ele sabe. O cara que tem marca, o cara que é empresário, ele sabe qual o seu objetivo. E ele sabe que você não vai fazer nenhuma besteira no meio desse caminho. Entende? Então, ele tem segurança de colocar a marca dele na sua mão e fala assim, divulga aí para mim. Entende? Sim, porque você faz parte da marca. A marca acredita nisso. Acredita. É um encontro de valores, né? Acredita. Demora mais, mano. Mas compensa, né? Demora, demora. Mas compensa demais. E olha só, a gente tem uma analogia aqui na Forja, desse lance das ferramentas, que fala justamente isso. Porque uma das coisas que eu percebi, a Forja é muito louca, o Forjando é muito louco, porque basicamente os exemplos, as analogias, são coisas que a gente vai vivenciando e a gente vai entendendo o que funciona e a gente vai fazendo essas analogias. E aí, eu percebi uma coisa, que apesar das dificuldades, dos desafios que a gente passou e passava em certos momentos, nunca faltou provisão nenhuma. Era tudo muito pontual. Da hora. Era, tipo, sempre tinha exatamente as coisas certas e não era, tipo, assim, qualquer coisa. Eram as melhores coisas, eram as melhores provisões. E eu comecei a me questionar, tá? Por que em alguns momentos chega isso? Por que em outros momentos não? E aí, cara, veio... Eu tive um insight muito louco que é assim, sempre que a ferramenta estiver executando a função certa, nunca vai faltar provisão nenhuma, cara. Por exemplo, se o machado tá cortando madeira, ele entendeu que ele é feito pra cortar madeira, nunca vai faltar árvore pra ele cortar. Sim. Só que, quando o machado tá batendo prego, se não faltar provisão, se Deus não parar de mandar prego pra ele bater, muitas vezes ele vai achar que ele foi feito pra bater prego. Então, às vezes, precisa passar um período de escassez ali pro machado entender que ele tá no lugar errado. Porque senão ele vai continuar batendo prego. Então, quando você tá na função certa, por mais que demore, as provisões sempre chegam. E, cara, quando elas chegam, elas compensam todos aqueles momentos que você passou por um período de deserto, um período de escassez ali. E é tão divertido esse daí, mano. Nossa, a melhor fase, eu queria que todo mundo tivesse essa sensação. Assim, uma coisa, uma coisa é você nunca ter algo, né? Aí você olha e você fala, você já passou na sua cabeça, tipo, caramba, meu, nossa, até brinca, né, com a esposa, com a namorada. Ah, não, eu tô indo ali, você viu meu jatinho chegando? E tal, e você coloca na sua cabeça, tipo, que é impossível, sabe? Tipo, você fala assim, ah, não tem como, pra mim, não tem como, né? Esse é um estilo. Aí tem outro, que ele conquista e depois perde tudo. É nisso que você aprende, mano. Eu desde criança tive uma crescente, assim, ó. Fui indo, 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 por irresponsabilidade minha e querer viver coisas que não eram pra mim, eu acabei perdendo tudo. Tá no lugar errado, né? Ao ponto de, assim, pô, primeiro carro, pala em de rover, depois BMW, eu tô na BMW e tal, mas eu me encontrei em casa sem dinheiro pra colocar gasolina na BMW. E aqui, em Alphaville, as pessoas que me chamavam pra ir pro rolê já não chamavam mais, porque enquanto você tava no ar era da hora, que todo mundo me mandava mensagem quando eu tava lá no ar era a época do Nextel. E aí, Yud, tô te assistindo aqui, aí eu entrava, bom dia e tal, quero mandar um abraço pro meu amigo Alisson, ô Alisson, tamo junto, meu irmão, e tal, passou um, dois, três, quatro, cinco meses fora do ar, nem recebia alerta, não recebia ninguém, me chamava mais, nem pra dar bom dia, nem pra nada, tá ligado? Eu cheguei num nível da vida que eu falava assim, eu vivi uma mentira. E o que você aprendeu com isso? Eu aprendi a dar valor o que é real mesmo. O que tem valor? Entende? O que tem valor? Uma mãe, o pai, são insubstituíveis na nossa vida. O que tem valor? Não são milhões de seguidores, porque se eu deixar de produzir o que eu produzo todos os dias, ninguém vai tá mais, vão parar de me seguir. Quem vai tá comigo? A minha nega véia, que me atura todos os dias, a minha esposa, sabe? Que aguenta minhas chatices, quando você tiver, mano, quantos bilionários aqui em Alphaville, eu vejo tão veião, agora querendo voltar a trabalhar, e a véia tá, a véia não volta, e tal, tal, mas o cara quer, e todo mundo acha ele insuportável, a única que continua amando, continua tendo paciência com ele, e sendo verdadeira com ele, é a esposa. Entende? Então eu comecei a dar valor, a que tinha valor mesmo. Depois que eu perdi meu pai, eu falei assim, tá louco, o tempo que eu tinha com meus amigos, eu vou aproveitar o máximo possível com a minha mãe, porque amanhã ela não tá mais aqui, entende? Com a minha irmã, o que você tá precisando, Yumi? Montei duas lojas, o dinheiro que eu tinha, que eu comecei a ganhar de novo, montei duas lojas pra minha irmã, de cor de crema, de gelateria, por que que eu posso fazer pra minha família, pra eles terem uma estabilidade? O que que eu posso fazer pra quem tá me acompanhando aqui? O que que tem valor? Pô, falam que, ah não, vamos alugar a casa, não, mas tá, e se eu perder tudo hoje, eu não tenho condições de ficar vivendo de alugar, o melhor é eu reformar a casa que a gente já tem há muito tempo, e começar de baixo, e o dinheiro que for entrando, vou investindo, pé no chão, comecei a dar valor pra essas coisas, entende? Então, é importante demais a gente ter esse tempo do deserto mesmo, eu tive, mano, hoje, quando eu olho as pessoas, tipo, aventureira, nossa, tô voando, e tal, 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 eu falei, meu irmão, o bagulho é louco quando cai, meu, o negócio é louco, meu irmão, eu perdi esposa, eu perdi trabalho, eu perdi fama, eu perdi tudo, tudo, a minha esposa, depois que ela descobria que eu traía ela, e tal, terminamos, ela casou com um cara que era do ciclo de amigos meus, só que ele tinha mais dinheiro, era bilionário, os meus amigos começaram a andar com esse cara, então eu chegava nas baladas, os caras viravam e falavam assim, ai, não tem VIP não, mas eu faço metade do preço pra você entrar aqui na balada, pô, pouco tempo atrás, eu entrava aqui, colocava 15 pessoas, e quando eu entrava, eu ficava na pista, e a minha esposa, no camarote com o cara, ai você olha e fala assim, eu vivo uma mentira, mano,